Esse caso aconteceu no último dia 24 para o dia 25, véspera de Natal. A família desse suspeito estava no local, a família da vítima também. Era para ser um momento de harmonização, uma das datas mais belas do ano. Mas infelizmente começou uma discussão ali entre eles e do nada esse genro pegou uma faca e atacou o sogro. E de imediato ele já desapareceu, mas foi encontrado ontem. A polícia, a delegacia de investigação de homicídio, a DIH, encontrou esse homem e ele foi preso. Ele tinha dito que foi apenas uma forma de se defender do homem, que também iria atacar, mas não teve testemunhas para provar isso. Todas afirmaram que ele agiu, não foi em legítima defesa, ele atacou o sogro por uma coisa banal, por uma confusão que não era para dar em nada. E acabou acontecendo uma morte, acabando com a festa dessa família e quem sabe até acabando com as demais festas de Natal dessa família, porque foi um momento muito trágico, o homem acabou morrendo lá mesmo e daqui a pouco a gente volta com os detalhes da prisão. Onde ele estava? Alguém protegeu ele? O que a família da mulher dele está fazendo com ele em relação a esse crime, dessa coisa, dessa situação tão complicada e tão tensa em uma das noites mais belas do ano. Já já eu volto, Luares, com todos os detalhes dessa prisão, porque aconteceu dia 24 de dezembro. Só foi preso ontem, né? Por onde esse homem andou.